Aprendi a tocar viola Um dia alguém me contou É um ditado muito certo, já dizia meu amor Na boca de quem não presta O que é ré bom não tem valor Sou uma capocla do mato, canto com passarinhos Com Deus e a viola no braço, eu nunca estou sozinha O gene que eu cultivo, roseira não dá espinho Pra uma que é abandonada, oito garrancho é o ninho Pra quem já está perdido, qualquer vereda é caminho Água bate em pedra dura, que fura e não amolece A lavoura que eu planto, mesmo que não chove e cresce Sei que quem bate não lembra, quem apanha não esquece Desprezo de um falso amor, meu coração não padece Terreiro que o galo canta, a galinha do BDS Na entrada do portão, tapete vira capacho Na cordilheira dos antes, bananeira não dá encaixo No ponteio da viola, meus dedos correm no aço No partidão do pagode, tudo que eu procuro eu acho Dou a cola de presente pra quem fizer o que eu faço Eu moro lá no recanto, onde ninguém me amola Numa casa ao pé da serra mora eu e a viola O sapo mora no brejo, sabia na gaiola Minha voz mora no peito, meus versos na cachola Tato mora no buraco, aranha mora na teia O anel mora no dedo, brinco mora na orelha Coração mora no peito, sangue mora na veia Gente boa mora em casa, é criminoso na cadeia Doido mora no chiqueiro, boi mora na invernada Pescador mora no rancho, boiadeiro nas estradas Boeiro mora na rua, sereno na madrugada A lua mora no céu e o vento não tem morada A perdiz mora no campo, bem tive no sertão Baleia mora no malambar e no ribeirão O rato mora no paião, morcego no porão Eu moro nos braços dele, ele meu coração Palhaço mora no circo, a rima na poesia Coiracoro lá na mata, na festa mora alegria O rico mora no centro, pobre na periferia Nunca sempre em Nazaré, coroa Virgem Maria Aonde a bruta põe a bota, a venha não bate asa Comigo o sistema é bruto, o meu nó Ninguém desata, aonde a bruta põe a bota A veia não bate asa, eu quebro a veia dos versos Pra não cortar na chibata Com a bruta não tem frescura, nem se tarde não me toque Mas se falta com respeito, leva a coisa e não provoque A bruta chega na festa, logo chama a atenção Porque é diferenciada, não aceita imitação A veia só bate asa, coisa estranha, nada a ver É um tarde zum 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 querendo se aparecer Aonde a bruta põe a bota A veia não bate asa, comigo o sistema é bruto O meu nó, ninguém desata, aonde a bruta põe a bota A veia não bate asa, eu quebro a veia dos versos Pra não cortar na chibata A veia tenta imitar o jeito da bruta vestir Corre na loja comprar de tudo só pra se exibir Fala que é sertaneja, mas é por enganação É tudo conversa feada, não conhece a tradição Eu sou caipira de fato, eu não fujo da peleja Aonde eu cheguei andando, nem voando A veia chega onde a bruta põe a bota A veia não bate asa, comigo o sistema é bruto O meu nó, ninguém desata, aonde a bruta põe a bota A veia não bate asa, eu quebro a veia dos versos Pra não cortar na chibata Sou uma flor desabrochando, estou aprendendo agora Que o orvalho vai secando, quando vem rompendo a aurora Aprendi que pra casar, primeiro a gente namora Sou nova pra namorar, gosto é de tocar viola Educação vem de berço, também se aprende na escola Sou uma flama do crocente, meu nome é Bruna Viola Sou muito jovem ainda, mas aprendi com meus pais Que pra se vencer na vida, temos que correr atrás Nunca atropelar ninguém, a hora a gente é que faz Andar com honestidade, pra alcançar os ideais Acreditar sempre em Deus, que logo a gente decola Sou uma flama do crocente, meu nome é Bruna Viola Eu sei que é no menor frasco que tem o melhor perfume Sei que os casais separam muitas vezes por ciúmes Tem muita gente caipira com vergonha e não se assume Mega foge do assunto, pisca mais que vagalume Sou uma flama do crocente, sou uma flama do crocente, meu nome é Bruna Viola Não saco de estofa, tem pira-mãe Eu tenho guardada a minha paixão Uma bota velha, chapéu cor de ouro, baía de couro e um velho facão Tem um par de esporas, um arreio, um laço, um punhal de aço e rabo de tatu Tem uma guaiaca ainda perfeita, caprichada e feita só de couro Do lampião quebrado só resta o pavio Pra lembrar do frio eu também guardei Um pelego branco que perdeu o pelo Apesar do zelo com que eu cuidei Também um cachimbo de cano do longo Com quantos pertinões com ele espantei Um estribo esquerdo que eu guardei com jeito Porque o direito nascer que eu quebrei A nota fiscal já toda amarela Da primeira cela que eu mesmo comprei Lá em soledade, na casa da cinta Duzentos e trinta na hora eu paguei Também um recibo já todo amassado Primeiro ordenado que eu fatorei É a minha traia no saco amarrado Num canto encostado que eu sempre guardei Pra mim representa um belo passado Uma lida de gado que eu sempre gostei Assim enfrentando um trabalho duro Eu fiz no futuro sem rolar a ver O saco é relíquia com meus apetrechos Não vendo e não deixo ninguém pôr a mão Dos grampos da vida aguentei o tab E o ouro do saco é a recordação E o ouro do calabo está no caro Meu orgulho é ser violeira e tudo que faço é de coração Por onde passo deixo a fama, o povo me ama com a viola na mão Quebro meu chapéu na testa, tudo vira festa com minha canção Canto o verso apaixonado e quem ama fica louco de paixão Se estou triste pego a viola, ela desaperta o meu coração Eu volteio, ela chora e leva embora minha solidão Sou violeira apaixonada e leva a saudade de quem vai ficar Na despedida ele chora, adeus cowboy, dando embora O povo me espera em outro lugar Meu orgulho é ser violeira e tudo que faço é de coração Por onde passo deixo a fama, o povo me ama com a viola na mão Quebro meu chapéu na testa, tudo vira festa com minha canção Canto o verso apaixonado e quem ama fica louco de paixão Se estou triste pego a viola, ela desaperta o meu coração Eu volteio, ela chora e leva embora minha solidão Sou violeira apaixonada e leva a saudade de quem vai ficar Na despedida ele chora, adeus cowboy, dando embora O povo me espera em outro lugar Na despedida ele chora, adeus cowboy, dando embora O povo me espera em outro lugar Eu tenho uma viola que canta assim Minha dor ela consola Quando eu saí do meu sertão Não tinha nada de ver A não ser essa viola Que foi meu pai quem me deu E pelo mundo vou andando Subo o monte e desço serra Minha viola vou tocando Relembrando a minha terra E quando a tarde vai morrendo Vou pegando minha viola Se estou triste e sofrendo Ela é quem me consola Cada nota é um gemido Cada gemido é uma saudade De saudade estou perdida Viola nessa eterna solidade De saudade estou perdida Viola nessa eterna solidade E nesse sertão dos meus amores Quando me põe a tocar Emudecem seus cantores Para nos ouvir cantar Canta minha alegria Canta para eu não chorar Entrarei no céu contigo Quando minha hora chegar Canta minha alegria Canta para eu não chorar Entrarei no céu contigo Quando minha hora chegar Quando minha hora chegar Eu vou te hecha Canta minha alegria Quando minha hora chegar Tive sobrinha De saudade estou perdida E quando minha hora chegar Tive sobrinha E quando minha hora chegar Até a minha hora chegar Tive sobrinha Eu não chorar Música 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 Música